E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, vocês são muito bem-vindos a mais um vídeo E esse presente aqui também já vai fazer o tempinho, vai fazer uma semaninha aí Foi no evento da AliaWare que eu fiz na Saraiva E muitos de vocês levaram muitos presentes, muito legais Então tá na hora de abrir esses presentes Eu já queria agradecer quem foi no evento, foi muito legal ter a presença de vocês O pessoal da Saraiva tava esperando umas 40 pessoas Eu tava esperando umas 200 e a gente contabilizou umas 500 pessoas Isso foi realmente insano, foi muito legal Era pra eu ficar 2 horas, eu fiquei 5 porque eu fiz questão de atender todos vocês E valeu muito a pena porque eu conheci muitos de vocês Então no fundo do meu coração, muito obrigado a vocês que estavam lá E principalmente de vocês levaram presentes Então vocês adoram ganhar presentes Então sempre que vocês me levam presentes, eu adoro, show E sempre que vocês me levam presentes, levam um bilhetinho, outro nomezinho Pra eu poder mandar um salve aqui no vídeo Vamos começar puxando um cartaz muito louco aqui Olha, cara, já é irado porque já tem uma arte minha E já tem os jogos favoritos do Pedro, ó Pedro, muito obrigado Se liga, moleque Só que o desenho é mais bonito que eu, né Eu não sou tão bonito assim, não Mas ó a sobrança levantada, parece Parece aqui, ó Só que ele é mais bonito mesmo, né Pedro, muito obrigado Vou guardar com muito carinho E eu agradeço muito o tempo que você dedicou pra fazer esse presente pra mim É sério, não tem preço E eu ganhei Na verdade isso aqui eu não ganhei O menino não queria me dar esse bicho Mas ele falou, olha Pati, que legal Aí eu puxei, eu falei, me dá Aí eu falei, é um presente? Aí ele fez uma cara de tipo, não, não é um presente Eu falei, pô, faz ser um presente ali Tá bom, é um presente Ele falou que o nome é o Pato Borrachudo É uma referência, eu não sei o que que é É uma referência Nemigo, tô bolado Bom, muito obrigado a você que me deu o Pato Borrachudo Não tem nome, eu não tenho como te agradecer propriamente Mas você lembra que não era um presente Derrafa d'água Muito obrigado, Lucas Gabriel, pela cartinha O Lucas, ele ficou numa posição ali muito indevida Porque eu tava tirando foto com as pessoas ali em cima do palco E eu abaixava um pouquinho A iluminação tava pra trás Ele ficava olhando minha bunda A carta dele tem umas 10 vezes falando que a minha bunda é muito bonita Eu queria agradecer o Lucas por essa homenagem E por esse elogio à minha bunda Obrigado pela cartinha, Lucas Qual é, Pati? Beleza? Em primeiro lugar, sou muito seu fã e gosto muito dos seus vídeos Teve bastante de inspiração Tanto você como gamer e pessoa Você joga Overwatch bem pra caramba Recomendo que você não pare Muito obrigado, Aldo, pela sua cartinha O Aldo falou que eu jogo Overwatch muito bem Quando vocês metem Eu fico muito orgulhoso Aldo, obrigado pela cartinha Eu adoro ler cartinhas Tamo junto, maninho É nóis O Gustavo Gomes, mano Fez uma mini HQ de Overwatch pra mim Esse Hans parece comigo Amor, o que você acha? Tá parecendo comigo? Sim Muito obrigado, Gustavo, pelo desenho Eu adorei Eu vou guardar também com muito carinho Não tem nada que pague isso É muito da hora Muito obrigado mesmo, mano Eu adorei Manos, esse colar aqui que ele deu Foi o Sr. Raposo e um amigo dele Ele foi num país, tipo, ir numa cabanha de um bruxo E escolou esse colar pra mim Ele falou que é uma runa de proteção Eu queria agradecer pelo presente Achei muito foda, mano É uma runa de proteção de um bruxo A gente ficou com um pouco de medo, né? Porque é um bruxo E bruxo, a gente aprende Deve ter medo de bruxo Mas eu confio no moleque Eu não importo a intenção do bruxo Eu acho que ele me deu pra ser uma mulher de proteção Então eu vou guardar aqui com muito carinho E é muito foda O HR Gameplay me mandou uma cartinha Ele pediu uma força pra divulgar o canal Mas ele não pôs no canal Ele pôs no telefone dele Eu não vou mostrar pra vocês Muito obrigado pela cartinha, galera Eu fico muito feliz Que você goste do canal Ó, isso aqui é uma linha colecionada Da Disney E tem vários pequenininhos desse Mas pra tirar um desses douradinhos É muito raro E ele me deu Eu não sei o golpe dele Porque foi no meio da correria Ele não assinou Ele não me deu carinho de cheijo Mas muito obrigado Eu vou guardar com muito carinho Porque é tipo uma Uma mini de ouro, malandro Vai tirando Mais uma do Lucas Gabriel E com um desafio Muito obrigado, Lucas, pela cartinha Ele me desafiou a gravar um jogo Falando de outro jogo Eu vou tentar esse desafio Parece ser legal Jogar um jogo falando de outro Estranho Mas legal Olha, eu recebi uma carta da lenda Do Felipe Ele se descreveu como A lenda para o Patife Eu falei Olha, rapaz Que rapaz audacioso Mas muito bom Gostei Ele começa com um E aí, manos Beleza? Assiste o Histério Já veio me zoar na cartinha Você me zoou duas vezes na cartinha Amor Nem que eu me zoou a cartinha Você me zoou duas vezes Gostei E teve esse Kratos Incrível Olha isso Que coisa animal Eu sou um apaixonado Por God of War Vocês estão ligados E mano Olha esse Kratos Eu vou abrir Eu vou abrir agora Eu não me aguento Eu tô louco pra abrir isso aqui faz dias Só que eu fiquei doente E como eu tava doente Eu queria realmente estar bem Estar feliz Pra agradecer Pra curtir Umas presentes novos Olha esse Kratos É a coisa mais linda Que eu já vi Olha isso Deixa eu focar ele aqui Tá Mano, sério Olha ele nos detalhes Ele vem com as duas Blade of Chaos As lâminas do Kratos Ele vem com a espada Essa aqui se não me engano É a de Zeus Eu não lembro direito Ou a do Tité do Colossus Mano, é muito animal E ele vem com a base Então ele vai ficar ali atrás Junto com as outras action figures Muito obrigado Eu sério Eu amei muito de coração Valeu mesmo E pra fechar Eu ganhei do Gui Do Henrique E do João Um Khal Drogo Jovens Olha que coisa mais linda Eu já tenho Como você sabe Eu sou um grande fã De Game of Thrones É a série da minha vida Vocês podem perceber Porque eu tenho meu braço Todo tatuado No Game of Thrones Sou apaixonado pela série E o Khal Drogo Foi um personagem muito foda Que morreu muito cedo O que é muito triste Mas ele deixou um legado Muito foda Com o Daenerys E agora Eu vou abrir esse Khal Drogo Porque ele também Vai ficar aqui na estante Eu queria de verdade Enquanto abri Agradecer vocês Pela presença no evento Agradecer vocês Pelos presentes Então obrigado mesmo Pela oportunidade De ter vocês ali De conhecer vocês E eu posso garantir Que vai ter mais eventos Logo menos Para a gente se conhecer E vai ser um prazer enorme Mesmo conhecer cada um de vocês Ah que maneiro Olha ele vem aqui Nos detalhes Eu vou soltar ele com calma Porque tem todos os lacres Mas ele também vem com as armas Então eu vou poder escolher A posição exata Que eu quero que ele fique Aqui na minha estante Isso vai ser muito irado E deixa o meu estúdio Cada vez mais Com a nossa cara Né jovens Porque o que está aqui É meu E de vocês Porque vocês estão aqui Todo dia comigo Assistindo os vídeos Então muito obrigado Por esse carinho Vocês estão muito foda Então vamos assim Que é de termo nesse vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar E mais uma vez Muito obrigado Pelo carinho E reconhecimento de vocês Isso não tem preço Sério Valeu galera Eu espero vocês No próximo evento Eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto Um beijinho Seus popotos Das nadegadinhas Direitas Tatuadas Maravilhosas E depiladinhas É tudo nosso Até a próxima E valeu